O que muitas pessoas não entendem dessa grande ferramenta de planejamento é que você tem a capacidade de ser autossuficiente. Então, eu acredito que é o sonho da maioria dos tutores. Quem não tem esse sonho é porque nunca nem pensou na possibilidade de ter. Mas quantos aqui, me respondam, quantos aqui não tem a vontade, o desejo de conseguir sozinhos controlar a alergia do pequeno? Sem a ajuda de mais ninguém. Sozinho. Eu quero fazer tudo sozinha, Thaís. Eu quero fazer análise, eu quero fazer os testes, eu quero fazer a mão na massa, eu quero fazer a aplicação, eu quero banhar, eu quero fazer tudo. Quem gostaria de poder não ter que levar lá na urgência pra fazer a mesma coisa que toda vez eles fazem e tentar de uma maneira diferente lá na sua casa? E às vezes de um jeito muito mais barato. Pensa só. Então, o planejamento, ele torna a tua vida mais leve. Porque você sabe o que você precisa fazer e quando você precisa fazer. O planejamento, ele torna a tua vida automática. Porque quando vira hábito, isso aí vira rotina. Que é a rotina de um alérgico. Ela é diferente, ela precisa ser adequada. Então, vira automático. Te dá a possibilidade de fazer tudo, absolutamente tudo sozinho. Você não precisa de mais ninguém. Você só vai precisar se você quiser. Ah, Thais, você quer dizer que nunca mais eu vou visitar um veterinário? Não, não quer dizer isso. É se você quiser. Então, quando é que o tutor quer? O tutor, ele consegue tirar de uma crise? Ótimo, é a parte mais importante. Porque quando ele vai ao veterinário, ele vai com essa intenção. Tirar da crise. E a resposta que ele tem é medicação. E a resposta que ele tem é medicação. Então, vamos lá.